15 de fevereiro de 2022, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Caminhais para um futuro onde muitos serão arrastados pelo lamassal das falsas doutrinas, porque se afastaram do amor à verdade. Uma grande confusão se espalhará por toda parte, mas aqueles que são fiéis a Jesus serão vitoriosos. Dobrai vossos joelhos em oração. Em Deus não há meia verdade. Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis à Igreja do meu Jesus e aos ensinamentos do Seu verdadeiro Magistério. Não temais, a vitória dos justos acontecerá. Escutai-me, pois somente assim sereis capazes de contribuir para o triunfo definitivo do meu imaculado coração. Não quero obrigar-vos, pois tendes liberdade, mas o melhor é fazer a vontade do Senhor. Amém. 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 Amém.